Tô aqui hoje pra mostrar pra vocês uma coisa muito, muito, muito legal, que é o quarto do Daniel. Daniel é meu baby, meu filho, meu neném, que vai nascer daqui a mais ou menos 30 ou 40 dias no máximo. Mas devido a pandemia que estamos vivendo, o coronavírus, covid-19, estamos em quarentena, não podemos sair de casa. E a gente montou, eu e a Ana Beatriz, minha esposa, montamos um quarto pro Daniel que ninguém pôde ver. Ninguém, a família, nem os amigos. Por quê? Porque as pessoas não podem sair de casa. E porque o Daniel é um bebê, ele vai nascer sem imunidade nenhuma. Não tem imunidade pra proteger o Daniel, o antivírus dele vai estar desligado e a Ana Beatriz está no grupo de risco, também está com o antivírus desligado. E além de não sair de casa, a gente não tá recebendo visitas também, ninguém tá vindo aqui pra gente se manter completamente seguro. Mas desde a última vez que veio alguma visita aqui em casa, muita coisa mudou, a gente fez um quarto todo, decoramos, compram muita coisa, chegou muita coisa que a gente ganhou de presente. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra minha família, pros meus amigos e pra quem gosta de bebês e maternidade e paternidade pra vocês conhecerem o quarto do Daniel. E aí você já deixa o seu like nesse vídeo, clica aqui embaixo, assim que você ver alguma coisa que você gostou. Eu sei que eu tô sendo injusto de pedir um like antes do vídeo começar, mas deixa o like aí, vai ser legal, você não vai se arrepender não. Então eu vou começar a acender na luz aqui, pra gente ter luz, né? E vou começar mostrando pra vocês isso aqui, ó. Isso aqui são umas faixinhas que a Ana Beatriz comprou, ela achou na internet, ela gostou e ela comprou. E não foi caro, foi acho que 11 reais o metro. A gente deve ter comprado aqui uns 10 metros pra fazer o quarto inteiro, tá vendo? Ficou bem bonito e eu achei bem barato, cara. Tem gente que gasta muita grana pra enfeitar o quarto do neném, mas isso aqui custou, tipo, muito barato. Acho que com 100 reais a gente colocou faixinha no quarteiro, ficou muito lindo. E em conjunto com as faixinhas, a gente colocou esses adesivos aqui, ó. Esses adesivos aqui, tem o tamanho da minha mão, ou seja, são muito grandes. A Ana Beatriz comprou um pacote aí com 5, 6 adesivos, custou aí mais ou menos 60 reais. E são muito bonitinhos, a gente colocou no quarto inteiro, então olha só como ficou a cara do quartinho. Estou no alto assim, foi 200 reais, então eu acho que valeu a pena, o quarto ficou muito bonitinho. A gente criou o quarto de dinossauro e eu acho que foi muito legal e não foi caro, porque se você para pra pensar, tudo pra beber é caro. Uma decoração de 200 reais é barato. Pra completar aqui a nossa decoração, a Ana Beatriz comprou esses quadros aqui. Vou colocar um take deles aí na tela pra vocês. Mas esses quadros aqui, ela pagou aí acho que nos 4, mais ou menos 60 reais, 70 reais. São muito lindos, de dinossauro também e a gente custou muito. E eles são personalizados, vem com o nome do Daniel, vocês estão vendo aí na tela. Muito bonitinho e enfim, eu acho que toda a decoração do quarto do Daniel, que eu acho que foi muito bonita, a gente gastou mais ou menos 300 reais aí no máximo, arredondando pra cima ainda. E a gente custou muito, ficou muito bonita. Depois eu boto na descrição aí do vídeo o link de cada loja, tá bom? Se você gostou de alguma coisa, você vai lá, entra lá no Inline e você pode comprar mesmo a decoração aí pro seu bebê. Bom, agora vamos para a parte legal, que são os brinquedos. E esse aqui é pra quando o Daniel estiver começando a andar, ele anda com o bracinho aqui pra ele treinar quando eu falar pra ele ir no mercado comprar alguma coisa pra mim. Esse brinquedo aqui é pra quando ele nascer já, aí a gente bota ele deitado aqui, tipo, na sala de casa. Eu vou estar trabalhando, eu posso pôr ele aqui assim. Eu não sei se quando ele nascer, mas acho que com um mês de idade já dá pra usar. E aí tem uns brinquedinhos que vão ficar aqui em cima, ó, que são esses aqui. E aqui ele tá desmontado, entendeu? E a gente também colocou esse papel filme aqui, ó, pra proteger de pó e tal, até ele nascer. Mas a função disso aqui é ele ficar assim, ó, entendeu? Pra facilitar ele dormir e ele brincar com os negocinhos ali em cima. Tem também esse cara aqui que também tá desmontado, mas isso aqui é um tapete. É um tapete dinâmico, tapete multiuso, alguma coisa assim. Que é um tapete que tem também uns negocinhos pendurados pra ele se divertir. E a gente pode deixar ele deitado ali no chão em cima desse tapete que ele vai brincar lá. Mas ele também tem enrolado no papel aqui pra proteger de pó até ele nascer. Essa linda banheira aí é de uma marca chamada Burigot. A gente comprou ela pro nosso afilhado, mas ele usou muito pouco, usou umas três vezes pra ser bem honesto. E aí ficou pro Daniel. E a gente comprou também da mesma marca esse suporte aí, que é da Burigot também. O nome da banheira é Tibum. Mas eu sei que a banheira é tipo barata, ela deve ser uns 40, 60 reais. E o suporte é mais caro, a gente pagou tipo 140 reais. E ainda tem uma tampa aqui na em cima dele, caso você queira trocar o bebê em cima dessa tampa aqui, né? Se você não tiver lugar pra trocar o bebê. Mas a gente não precisou porque a gente ganhou esse berço aqui, meu pai e minha mãe. E esse berço é um berço multifuncional. Tem muita coisa nesse berço que eu vou falar pra vocês, eu vou explicar aqui. Basicamente esse berço aqui, ele é berço aqui. E aí ele é um trocador aqui em cima, que é onde você apoia o neném pra trocar as fraldas dele. Aqui é uma cômoda, onde você guarda coisas, e eu vou mostrar. Embaixo do berço eu guardo mala de viagem. Mas futuramente quando o bebê crescer, eu vou poder tirar essa parte aqui e ele vira uma cama. Tudo isso aqui vai virar uma cama. E essa cômoda sai e ela pode ficar ali. Ou ali. Ou ali. Mas é importante dizer que isso aqui é um berço que vira cama, entendeu? E aí eu vou economizar com um móvel depois. E também vira uma cômoda, então são três móveis. Vira uma cama baixa, tipo uma cama que é do tamanho, sei lá, da altura de uma caixa de sapato. Mas o bebê quando ele tem dois anos de idade e não dorme mais no berço, ele dorme na cama, tem risco dele cair da cama. E é por isso que essa cama é tão baixa, porque se ele cair ele não se machuca, entendeu? Agora eu saquei! Mas aí obviamente, depois desse período, né? Eu vou ter que comprar outra cama melhor. Mas pelo menos a primeira cama dele eu não vou gastar dinheiro, porque vai ser o próprio berço modificado, entendeu? Mas foi feito pra isso, não é gambiarra não. Agora uns parênteses rápidos. A gente ganhou essa semana mesmo aqui, esse presentinho que tá escrito Daniel. Acho que não dá pra enxergar, tá muito claro. Mas é um móvel, se eu não me engano, o nome. E ele tem um bagulho aqui, ó. É de dinossaurinho, as cores são a mesma da parede ali, ó. Consegue perceber, ó? O dinossauro azul. É azul. Verde. Ele é verde. Enfim, as cores batem, ó, tá vendo? E foi pura coincidência, mas ficou muito lindo. Esse móvel a gente ganhou de presente do padrinho e da madrinha do Daniel, que é o Júnior Silveira e a Aline. Eles deram de presente não só esse móvel, como acabou de chegar aqui em casa, antes de eu começar a gravar. Esses dois pacotes de balda, eles compraram também pela internet, mandaram entregar aqui em casa. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, vou contar uma história triste. A gente tinha o chá de bebê do Daniel marcado pro dia 28 de março e aparecia aqui a família, alguns amigos, até pouca gente. E eu e a Ana Beatriz fizemos um enxergar o inteiro do Daniel. A gente comprou muita coisa, muita roupa, a gente ganhou muita coisa da família também. E no chá de bebê a gente ia pedir só fralda, só fralda mesmo, porque era só o que precisava. Mas o chá de bebê, devido ao coronavírus e à pandemia e à quarentena, foi cancelado, não pode ter chá de bebê. Então a gente não tem muita, muita fralda. Tem bastante fralda, mas não é muita, muita fralda. E aí o que vai acontecer é que o Daniel vai nascer, eu tenho fraldas, sei lá, pra mais de um mês. E aí conforme for passando o tempo, eu vou lá na farmácia, vou comprando aí. Eu preciso de fralda pra uma semana, eu vou lá e compro dois, três pacotes. Aí precisa nascer na outra semana, eu vou lá e compro mais, vou lá e compro mais. Eu tenho fralda aí pra um mês, ele vai vivendo aí, nasceu, vai vivendo e eu vou comprando fralda, entendeu? Por um longo período minha vida vai ser assim, eu vou comprando fralda. Temos também essa almofada super chique aqui, que a minha atriz ganhou. E ela tá lavada, esterilizada, nesse plástico aqui maravilhoso. E serve pra ela dar mamar pro Daniel, pra ela segurar o Daniel mais confortavelmente. Tem esse cara aqui, a gente comprou errado. Era pra ter comprado um colchão, mas a gente entrou no site e comprou isso aqui, mano. Aí chegou e eu falei, mano, acho que veio pequeno, né? Não sei, é inflável, será? Você parece burro! Mas no fim das contas, não foi tão ruim assim, porque era uma coisa que eu tinha esquecido de comprar. Então veio errado, mas tudo bem. Quando a gente ganhou o berço dos meus pais, a gente ganhou também o colchão. E isso aqui é um protetor de colchão. Isso aqui você coloca entre o colchão e o lençol, porque se o bebê fizer xixi e vazar da fralda e sujar o colchão, aí não suja o colchão, porque tem o protetor de colchão. Ele é um tipo o escudo do colchão, entendeu? Essa parte do quarto aqui a gente tem esse sofá. A gente tinha esse sofá antes da gente pensar em ter o bebê, qualquer coisa. Mas a gente acabou deixando o quarto dele, porque combina, porque é um menininho e tal. E eu adoro esse sofá e não tinha outro lugar da casa pra pôr. Então a gente mandou higienizar e deixou lavadinho, tudo bonitinho e colocamos nesse quarto. Isso aqui é um berço portátil, é tipo berço barra xiqueirinho, tá ligado? Quando a gente viaja, a gente bota no portamento do carro, leva pro hotel e lá tem um berço maravilhoso, lindo pro Daniel. Então tem esse berço, esse aqui e mais um que eu vou buscar hoje, que eu ganhei do amigo. Esse terceiro berço que eu ganhei do meu amigo é tipo um berço muito pequeno, assim, menor que esse carrinho. Que esse berço a gente coloca lá no nosso quarto, lá do lado da minha atriz, onde ela pode dar a mamá pro bebê de madrugada nos primeiros dias, quando ele ir dormir do lado da gente. Com a magia da edição, eu avancei um dia no futuro e estou aqui com a mesma camiseta pro vídeo não ficar estranho. Mas ele já tá aqui, ele já chegou, eu já fui buscar e ele já tá aqui no nosso quarto. Esse é o berço que eu ganhei do meu amigo Tom. Ele parece grande aí no vídeo, mas vou mostrar pra vocês como ele é pequeno. Olha só a minha mão perto desse berço, tá vendo? Ele não é muito grande não, ó. O bebê dorme aqui nesse berço só nos primeiros meses de vida, nos primeiros dois, três, quatro, acho que até os cinco meses, pelo que o meu amigo falou. E ele também tem uma parada onde ele abaixa aqui assim, ó. E aí ela consegue dar mamá pra ele, ele fica do lado da cama, é só baixar, pega o bebê, puxa, dá mamá pra ele, depois você vem aqui e sobe todo o esquema aqui. E ela nem precisa levantar pra dar mamá pra ele, porque ele tá dormindo do lado dela. Outra coisa que a gente comprou na Black Friday, é uma cadeira pra colocar no carro pro bebê viajar com a gente. É uma cadeira de uma marca que a gente queria muito, que é Safety First, porque é muito importante em caso de acidente, o bebê tá seguro. A gente queria muito essa marca e esse modelo, e a gente esperou bastante. No dia da Black Friday ela ficou barata e a gente comprou. E eu não vejo a hora de tirar ela aí da embalagem. Eu vou fazer isso provavelmente na 37ª semana, porque a partir dali o Daniel pode nascer a qualquer momento. Então eu vou deixar a cadeira lá dentro do carro já, porque se a gente for de emergência pro hospital, a cadeira já tá lá dentro, com a malinha dele pronta e com as roupas, entendeu? Nessa primeira gaveta aqui da cômoda, a gente tem fraldas, mais fraldas, né? Porque ele já tem aqui em cima, tem mais fraldas. Essas fraldas a gente ganhou a maioria. Na segunda gaveta temos coisas lindas e maravilhosas, tipo isso aqui que eu adoro. Isso aqui é um pente de cabelo pro Daniel, muito lindo. Isso aqui é pra cortar a unha dele, também muito lindo. Isso aqui é... muito lindo. Isso aqui é também muito lindo. Cotonetes, pasta de dente, fralda. Isso aqui deve ser pra lavar o pinico dele. E isso aqui eu não sei o que é não, tá? E o termômetro dele, né? A gente tem um, mas eu comprei um só pra ele. E a maioria das coisas a gente comprou lá na Alô Bebê. E só pra constar, é brincadeira, tá? Eu sei que aquilo ali não é de lavar o pinico, não. Aquilo ali é de lavar a mamadeira dele. Essas coisas a gente comprou tudo lá na loja chamada Alô Bebê. Tem bastante coisa na loja, eles entregam rapidinho. Aqui tem o braço, carrinho do Daniel. Olha só, é um carrinho dessa marca aqui, Cosco. Eu comprei ele faz muito tempo, tem até que passar um pozinho nele, porque eu já tirei do plástico. Chegou bonitinho, ele foi o único carrinho de bebê que coube no meu carro. Porque quem sabe aí o meu carro tem um porta-malas ridículo de pequeno. Então quando eu fui comprar o carrinho de bebê, basicamente eu não escolhi pelo fator preço. Também pelo fator preço. Não foi nem tanto pelo modelo, se era bonito, se não era. Eu basicamente peguei vários carrinhos, fui lá na loja lá e falei assim, Posso levar o porta-malas do meu carro? Aí eu falei, eu vou comprar o que couber, porque a maioria não cabia. E esse aqui na Black Friday tava em promoção lá no shopping. Aí eu gostei muito, falei pra moço, olha, pra eu levar só tem uma condição. Você deixa eu levar ele lá no carro. Se couber no porta-malas eu já deixo lá e já vem pagar. E aí ela topou, o carrinho é lindo, é confortável. Coube no porta-malas do carro, foi um dos poucos que couberam. E aí, compramos o carrinho. Tirando o carrinho temos acesso a esse imenso guarda-roupa do Daniel. E aí eu vou mostrar as coisas bem rapidinho aqui, porque tá tudo embalado e minha bateria da câmera tá acabando. Bom, aqui em cima na verdade temos muitas coisas dessa marca aqui chamada Avent. É uma marca até onde eu sei que a Ana Beatriz gosta muito, mas é meio cara. E a maioria das coisas que estão aqui a gente comprou fora do Brasil quando a gente viajou. E aí foram mais baratas, mas isso aqui a gente comprou aqui na Lubebe, que é um esterilizador de mamadeira. Isso aqui é uma mamadeira que vai ser esterilizada nesse esterilizador. Isso aqui são saquinhos pra guardar leite. Chupetinhas que custam olho da cara. Potinho da Avent pra guardar, acredito eu que leite. Esse aqui é um potinho lindo que a tia Fernanda deu, da Tupperware, muito bonitinho ele. Esse aqui é um presentinho que ele ganhou do meu irmão. E aqui são tudo fraldinhas, fraldinha de boca. E tem alguns paninhos aqui pra cobrir o Daniel quando não tiver tão frio assim. Tem aqui o sapatinho que ganhou da minha mãe. Tem sapatinho que ganhou da avó dele. E aqui tem muitas coisas que ele ganhou da bisavó. Junto com essa mala, veio tudo dentro dessa mala aqui. Nessas três gavetas temos roupas separadas por tamanho e tudo esterilizado e empacotadinho, ó. Nessa gaveta aqui tem roupa do tamanho RN, que é recém-nascido. E aí cada pacote desse aqui tá lavado, esterilizado, tudo bonitinho. E separado três conjuntos pro pacote. Porque funciona assim, ele vai nascer e tem roupa tipo essa gaveta aqui, ó. Que são roupas M. Ele vai demorar pra usar essas, porque ele vai usar primeiro essa. Então tá tudo no plastiquinho, porque enquanto ele usar essas, essas aqui estão protegidas. São embaladinhas, tudo bonitinho, até que ele possa usar, entendeu? Nessa outra gaveta aqui tem roupas maiores. São roupas do tamanho M e G, né? A maioria das roupas que ele tem hoje são RN, que é recém-nascido, e P, que é pequeno. E algumas roupas ele já tem. Na verdade eles são bastante, tá? Mas essa gaveta aqui é pra M e G, porque a gente tem mais tempo pra comprar. Então ele vai nascer, vai usando roupa e a gente vai comprando roupas M, G e P, conforme for faltando, né? Mas por enquanto ele tá bem abastecido de P e RN. Mas na real ele nem vai usar tanta roupa RN assim, porque eu sei que perde rápido. E nessa última gaveta a gente tem alguns brinquedinhos aqui, alguns potinhos. Então a gente tem aqui alguns brinquedinhos que o Daniel ganhou, da família, dos amigos. Tem uns potinhos aqui, tem algumas roupinhas ali. E principalmente meias, toquinhas, algumas coisas assim. Aqui já mais pro final do guarda-roupa, temos algumas coisinhas aqui, alguns babadores que a gente comprou na viagem que a gente fez. Muita coisa que a gente comprou a gente comprou na viagem que a gente fez, os babadores, a maioria das roupas. Mas muita coisa a gente ganhou da família e amigos. Tem algumas jaquetas aqui, bem bonitinhas. Olha essa jaqueta, que lindinha. A gente ganhou ela da irmã da esposa do pai da nomeatriz. Tem algumas cobertinhas aqui, ó. Essa aqui é muito linda, era muito cara, mas a gente comprou na promoção. Uma lojinha chamada Mother Care, que fica no Panamá. Essas aqui também, mas a minha preferida é essa. E essa, essa aqui é bonita também, mas eu não gosto tanto. Tem umas cobertinhas aqui, tem um edredom bem lindo ali. E aqui embaixo tem aquele tapete lá que eu mostrei pra vocês. E tem essas sacolas aqui, que são a parte triste do quarto aqui por enquanto, né? Não é tão triste assim não. Mas essas sacolas aqui tem a decoração que a gente comprou pro chá de bebê do Daniel. Então tem coisa de mesa, lembrancinha, coisa de parede, tudo que a gente comprou pra decorar o chá de bebê do Daniel. Mas foi cancelado, então a gente vai fazer o chá de bebê no futuro, quando ele já estiver nascido. E a gente vai fazer o chá de bebê com o Daniel. A gente não pode deixar essa festa. Deixa o negócio. A gente não pode deixar essa festa pra lá e a gente vai fazer o meu peito. Só que com o Daniel presente na festa. Então é isso. Dando uma geral aqui, esse é o quarto dele. Tá meio bagunçado ainda, a gente ainda vai arrumar mais algumas coisas. Mas tem alguns brinquedos ali, a banheira, vocês viram o sofazinho. Tem um berço de viagem ali, o berço normal dele. Aqui a cômoda pra trocar, essas fraldas eu tenho que guardar em algum lugar. Guardar roupa. E a decoração que a Ana Beatriz escolheu, ficou muito linda, gostei muito. Como eu falei, esse vídeo a gente fez pra família e amigos. Pessoal que não pôde vir aqui em casa, visitar o quartinho dele. Que não tá podendo acompanhar muita coisa por conta da quarentena. Mas se você chegou aqui, por algum outro motivo, pesquisando no YouTube e encontrando esse vídeo. E gostou desse vídeo, se você tá aqui até agora, você provavelmente gostou, porque você viu até o final. Então eu vou te pedir pra deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, eu faço bastante conteúdo legal aqui no YouTube. E ativa as notificações aí pra você receber uma visão assim, pá, quando chegar um vídeo novo. Vou deixar meu Instagram aqui na tela, passa lá pra me seguir. Eu posto bastante coisa legal também lá, produzo bastante conteúdo pros criadores de conteúdo, inclusive o pessoal que faz foto e vídeo. E também alguns conteúdos engraçadões assim, pra gente dar uma descontraída, dar um pouquinho de risada nessa bela quarentena. Vou ficando por aqui, beijão aí, tchau. Próximo vídeo sobre o Daniel, quando ele nascer. Preparei coisas muito legais pra esse dia.